Carlos Gomes morreu em 1.800, 1.800 O bote dessa, só Brasil Pai direito natural pra ti? Pra recorde Pai, eu não vou pro Jason mais, cara Você morreu igual ao reproduzir Beatles, você pagava pro Michael Jackson Michael Jackson que tinha o jeito natural esses Beatles O que você vai fazer? Ok, smile, Gabriel Esses são grandes malls, mas olha Esses lugares são grandes malls Mas eles não são outletas Então eles não são tão grande Sim, sim O que você vai fazer? O que você vai fazer? Olha, olha, olha o que você vai fazer Vinha de tudo Vem, o Best Buy Best Buy é até nos lugares mais nadar Fica com o runga, velho Fica aqui que eu vou pegar Não, olha o shopping que a gente tá fora da cidade Gás bem fora Mas aí é um shopping gigantesco que tem tudo A Best Buy podia pelo menos estar dentro do shopping King of Rush é perto aqui? King of Rush é o maior shopping dos Estados Unidos O maior shopping dos Estados Unidos Não é o que nós estamos indo, não? Não, porque não é Outlet Eu tô dando um Outlet É um Outlet mais barato Qual que é o nome do Outlet? Ah, Philadelphia Outlet Eu vi nenhum na internet Que era um shopping mais barato Tem história e tal Eu acho que Não sei se é esse King of Rush Mas... Não, King of Rush não é tão barato É barato, mas ele não é tão barato É um carro mais barato que os Outlet de Nova York Nossa, olha ali, velho Parece foto ali na frente Não, o King of Rush era perto da... O King of Rush é gigantesco O King of Rush é gigantesco Gigantesco Você anda, anda e não acaba mais Eu já fui lá Quem que porra? Olha ali, tá fumando Não dá, hein? Não, olha que bonita Olha a fumaça ali na frente Olha a fumaça ali na frente Olha a fumaça ali na frente Olha a fumaça lá na frente Olha a fumaça lá na frente Não, não mexe, não Olha a fumaça É tipo... Isso aí é vapor d'água, né? O que? O resfriamento Não, o resfriamento Não, o resfriamento Não, o resfriamento O que seria de utilizar? Mas... Como você sabe que isso é uma fumaça de inglês? É branca É uma fumaça maravilhosa Não é? Não é? Não é industrial Não pode soltar fumaças assim Não é, quer dizer, branca Sim Ok, sorriso, Gabriel Sorriso Sim Não, cara, a galera fala que a água não é reutilizável Mas se água não é reutilizável, velho? É... Você usa água, usa Você usa... 1% ou 2% da água Não, o que acontece é do que acontece É do que acontece É do que acontece Não, eu sei, mas olha só Só tipo assim Só 2% da água do planeta que é doce Que é disponível Que a gente pode usar Só que a água que está no mar evapora Quando evapora é só o vapor d'água Ou seja, a água doce E chove na nascente de novo, velho Então se for ver o ciclo está sendo fluido Tudo que a gente... Toda água que a gente bebe A gente usa e tal Mas a gente bije de vez A gente bije, vai pro esgoto e tal Vai pro... É, é tratada E no oceano evapora a água É... 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 É...